Por que Se querer compreender Um sentimento que é tão bom assim Se é amor ou se é somente paixão Eu não sei dizer Se as palavras são tão banais Pra definir um sentimento assim Melhor é se calar e só escutar A voz do coração O tempo vai desvendar nossos segredos E então, então seremos a nós Por que tentar tudo explicar Se tudo foi assim tão natural Você chegou, sorriu e depois ficou O meu coração A voz do coração A voz do coração A voz do coração Eu, eu não O tempo vai desvendar nossos segredos E então, então seremos a nós Por que tentar tudo explicar Se tudo foi assim tão natural Você chegou, sorriu e depois ficou No meu coração No meu coração E então, então seremos a nós